Olá, amigos Ana e Arte! No vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês alguns produtos que a nossa loja tem. E hoje, eu vou falar sobre estêncil. Nós temos aqui uma linha grande do estêncil da Opa. Esse aqui é o All Estêncil, na medida 17 por 42. Nós temos aqui várias estampas. Eu vou mostrar algumas pra vocês aqui no vídeo. Rendados. Esse aqui com uma linha mais estamparia, muito belo também. Padrão rendado. O estêncil, ele tem um barrado reto, uma parte reta, igual ao estêncil, né? Ele tem um barrado reto, e uma cantoneira, que é pra você complementar o seu trabalho. Você pode utilizar o estêncil em madeira, em paredes, em tecido, em móveis, ou onde a sua criatividade alcançar. Nós temos também outros formatos do estêncil. Aqui também, no rendado, o 15 por 20. Também com padrão de rendas. O Ateliê Ana e Arte fica no bairro Caissara, em Belo Horizonte, e você pode entrar em contato com a gente através do direct do Instagram.